Olá a todos, mais um vídeo de Leituras Lidas e é com grande prazer que eu digo que voltamos, o canal voltou mesmo, depois de um grande ato aí que passamos por conta de problemas pessoais, certo, meus, do condutor desse canal, certo? Eu tive um problema que foi que a prefeitura, o prefeito de Paulista, Pernambuco, certo, e a prefeitura com a medida autoritária, certo, me retirou e retirou minha família, eu e meu pai, na casa onde eu vivia, do apartamento onde eu vivia, certo, retirou sem perspectiva de nada, então por conta disso tivemos que nos mudar a pressa e por conta disso tivemos esse ato no canal, espero que nos perdoe, eu vou botar uma reportagem do site Brasil de Fato, certo, um excelente veículo de comunicação para vocês verem o que aconteceu para esse problema todo, certo, e com grande prazer que a gente volta trazendo aqui um clássico dos quadrinhos, certo, na sessão de clássicos eu trago a vocês essa edição de Leitura Salvat, né, o espetacular Homem-Aranha, a coleção de graphic novels, porém da fase de clássicos, certo, eles são lançados em abril de 2016, número 6, né, numa fase da Edura Salvat que ela lançava gibis, né, com clássicos dos quadrinhos Marvel, certo, e nessa edição aqui a gente tem ninguém mais, ninguém menos do que Stan Lee e John Romita, né, na arte, o grande Romita, né, John Romita, ele nos deixou no último dia 12 de junho de 2023, a gente perdeu esse grande artista, certo, E aí, estamos numa homenagem singela, né, do meu canal, do nosso canal, para esse grande artista, certo, tivemos aí outros matérias já do John Romita, vou botar o link no final e falar no final do vídeo, e aqui a gente tem o cara que foi responsável pela direção de arte da Marvel até o ano de 1980, O John Romita, ele estava trabalhando nas páginas do Demolidor, certo, ele chegou a desenhar um encontro entre Homem-Aranha e Demolidor, inclusive isso muito me interessa, né, E aí depois ele foi para o Aranha, né, para o Homem-Aranha após a saída do seu grande criador Steve Dicto, certo, o Romita, né, o Romitão para os íntimos aí, ele não estava muito seguro, né, de assumir o lugar do grande Steve Dicto E ele fez um Homem-Aranha, né, depois de um tempo ele tentou não imitar mais o Steve Dicto, e em vez de fazer um Peter Parker, um Homem-Aranha franzinho e esguio, magro, ele fez um cara corpulento, forte, né, bem avantajado, certo, E isso talvez tenha influenciado até mesmo nos roteiros do gibi, porque o John Romita, ele também vem de uma tradição de gibis de tipo novela, gibis de romance, gibis adolescentes, certo, mostrando perrengues adolescentes como mulher, essas coisas todas, trabalho, mulher, família, mulher, etc. E aí a gente vai vendo essa mudança também nos roteiros, onde a vida de Peter Parker, né, o alter ego do Homem-Aranha, ele vai, é, começa a ser mais esmiuçada, né, a gente vai ver, a gente vai ter mais passagens onde o Peter Parker aparece com o pessoal da universidade, com sua tia, com a Mary Jane, e também nessa época que o romance, né, a relação de Peter Parker com Gwen Stacy vai se aprofundar, né, Aqui um grande momento aí dos gibis, onde o Stan Lee, né, deixou a cargo do leitor que ele escrevesse pra ele, né, não satisfeito que os desenhistas escrevessem pro Stan Lee, ele quis que o público escrevesse pra ele no que tem os balões aqui, né, Aqui a gente tem a história onde o lagarto retorna, a gente tem a estreia de Shocker, né, esse vilão patético, certo, na arte de John Romita, o lagarto, né, o Kurt Connus atormentado, ele retorna, certo, a poção que ele tomou, Começa a agir nele mais uma vez, e o Homem-Aranha se vê, né, num dilema de usar ou não tipóia, certo, na rua, pra não confundir Peter Parker com o Homem-Aranha, Vamos pensar, eita, o Homem-Aranha tá com o de tipóia e o Peter Parker também, será? Hum, será? Então a gente tem a estreia desse vilão patético, a gente tem uma estreia do novo Abutre também, Um novo Abutre chamado Black, ele começa a agir, aí tem o retorno de Craven, o caçador, o grande Craven e sua calça de pantaleão, né, muito bom esse retorno aqui, Onde o Craven, ele vai aterrorizar o Norman Osborn, certo, porque é revelado aqui num flashback, né, num retcon, que o Duende Verde tinha atazanado o Craven pra caçar o Homem-Aranha, Então a gente tem essa cena icônica aqui dos quadrinhos, que o John Romita adora desenhar mulheres gatas, então ele desenha a Gwen Stacy pronta pra festa e a Mary Jane, E aqui quando eles chegam, a Gwen Stacy arrasa, né, a loira arrasa, certo, inclusive tem uma tradução muito boa aqui da Spider-Man Collection, Peritura Abril, com a coleção de 16 edições, que o cara diz assim, pô, eu devo estar muito bêbado, né, infelizmente aqui a tradução não foi a mesma, E o Homem-Aranha vai e enfrenta o Craven, então a gente tem grandes momentos aqui no GB, certo, um verdadeiro clássico reunindo as edições de Amazing Spider-Man, 44 a 50 das edições americanas, aqui como eu disse, o novo abutre, né, começa a agir, o Black, que é um criminoso que toma as roupas do Adrian Toomes, As Portas da Morte, certo, e o Homem-Aranha mesmo com a febre, né, mesmo com a gripezinha, ele vai pro pau, ele devia, né, se vacinar, lógico. E aqui a gente tem a grande luta, né, o Craven vai se vingar também, né, porque o Craven se acha o maioral, aí o Homem-Aranha vai, ele já recuperado e dá um pau nesses otários. Grande momento do GB, mas o melhor deles, sem dúvida, fica pra Amazing Spider-Man 50, um marco dos quadrinhos, onde a gente tem a história, né, atípica Homem-Aranha nunca mais, certo, O Peter Parker decide deixar de ser Homem-Aranha porque ele é muito atormentado, né, pelas coisas da vida, pela sua tia sempre doente, por não conseguir estudar, E também pelo Jonah Jameson atazanando a vida usando a mídia, certo. Então a gente vai ter esse momento que o Peter vai abandonar, né, o uniforme, né, um grande momento dos quadrinhos, vez ou outra nessa época, O Peter ou perdeu os poderes ou queria deixar de ser Homem-Aranha e gerava esses momentos grandiosos, né, quando ele voltava triunfante. Então a gente tem um grande momento de estreia de outro grande personagem que vai se tornar um grande vilão do universo Marvel, que é o Rei do Crime. Ele começa a tomar a cidade, né, pra si, se aproveitando da ausência do Homem-Aranha, né, como eu disse, a relação de Peter com o Gwen vai se aprofundar, Só que aí o Peter se lembra porque ele se tornou Homem-Aranha pra começo de conversa e vai pro pau. Tem uma cena bastante interessante que é um gancho pra próxima história, onde esse babaca do Frederick Foswell, que era um capanga também nas edições mais antigas, Ele tem um grande nome de O Maioral, certo, ele é o chefão do crime chamado O Maioral. Então ele chega pro rei e diz, olha, rei, tu é muito bom, mas eu sou mais safo, então obrigado por cuidar tudo de mim, deixa eu ser rei do crime agora. Aí o rei do crime caputo com ele, quase que mata o cara, muito boa essa sequência. E infelizmente termina aqui, né, continuando depois nas outras edições, também não teve continuação na própria Salvat, foi uma pena isso. Mas vocês podem acompanhar, né, todo esse desenrolar naquelas edições avantajadas da editora Panini, que tá lançando, né, grandes volumes. E aqui fica essa amostra, né, de um grande clássico Marvel, certo, um grande momento das HQs, um gibizão, né, John Romita vai deixar saudade sem dúvidas. Vou deixar no link da descrição do vídeo, outros materiais de John Romita analisados. A gente teve aqui a Teia do Arena no meio 4, perito abril, onde o Homem-Aran encontra com a Medusa, certo, e também a volta do John Romita, né, ao desenhar o Homem-Aran, Stan Lee faz, ou não, perdão, não é o Stan Lee, não, acho que é o Roy Thomas ou o JMD Max faz um roteiro, e o John Romita volta a escrever, né, onde é a morte do rei do crime, vou botar esses gibis no link da descrição do vídeo. Concordam, discordam, dê o que achar nos comentários, se inscrevam no canal, aperçam pontificações, obrigado a todos pela paciência, estamos de volta e saudações! Tchau, tchau!